O escudo que o Cap usou pra quebrar a cara do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nossa, que legal! Você tá no caminho. Me desculpa. Esse concurso deve ser só pros fãs de verdade. Ei, quem disse que eu não sou uma fã de verdade? Eu também mereço tá aqui. Acha mesmo que os Avengers leram sua historinha? Cai fora daqui. Quando o povo e a imprensa e o mundo inteiro mandar você sair da frente, você se planta como uma árvore às margens do Rio da Verdade e você diz não. Sai a você. Quê? Sabe quem disse? Não foi de verdade, eu saberia. É. Sei lá. Vamos cair fora. Ótimo. E os quadrinhos acabaram. Olha, você serve de consolo. Você foi bem corajosa. Ah, valeu. Acho que você é fã da Capitã Marvel. Ela não está no planeta, mas adoraria ter te conhecido. Foi mal. Você é o Capitão América? Ah, eu sou a Kamala. Kamala Khan. 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 A sua história tinha os lagartos malignos. Os lagartos do esgoto, é. Isso. É. O Thor se divertiu muito com essa. Diz que já tiveram um problema com lagartos do esgoto em Asgard. Vocês leram a minha história? Todas que enviaram. Isso é tão legal. Aí, Cap, a gente tem que ir para o palco. O Tarleton está ficando ansioso. Viu o Thor? Já era para ele estar aqui. Ah, eu vi ele. Eu vi. É, ele estava no estande do Stark, mas ele não deve estar mais lá, porque eu vi ele indo embora. Quem é a garota? Nath, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes. Essa é a Kamala Khan, especialista em lagartos malignos do esgoto. Ah, claro. Aí, aquilo que você me fez fazer com a tampa do bueiro, foi incrível. Tipo, não é nada comparado com o que aconteceu entre você e a Madame Hidra. Aquilo foi muito louco. É melhor a gente ir para o palco. Certo. Foi um prazer, Kamala. Até depois, garota. Até depois. Era o Capitão América e a Black Eagle. Eu vou morrer. Quase lá. Tô chegando, Galeria VIP. Mas eu vou estar por aí para tirar foto de todas essas coisas. O poder do trovão. Sim, sim. Chegue perto, pessoal. Você vai. Vai. Legal! Achei mais. São aqueles cientistas da TV. O TRG foi feito para o povo. Não é um brinquedinho de bilionários. E ainda pode ser. Mantenha o foco no que importa. O nosso trabalho vai mudar o mundo, George. Eu sei que você não gosta dessa ostentação, mas vai valer a pena. Ele vai querer controle. Lucro. E não vamos permitir. Este é o seu momento. Com o financiamento destaque à sua mente, você será um herói para todas essas pessoas. Você não vê. Estamos tão perto. Olha você aí. Bruce? Você sumiu hoje de manhã. Sempre tenho trabalho. Eu sei. O que foi? Nada. Só uma coisinha de nada. É que a gente estava captando umas leituras estranhas do... Do reator... George. Talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha se precipitado muito abrindo isso para o público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Ah, sim, sim, sim. Certamente. Obrigado. Desculpa mesmo. Aí, o que você está fazendo aqui? Oh, oh. Eu... Me perdi? Claro. Volte para o evento principal, tá bom? Eu já tenho esse. Peraí. Talvez eu consiga trocar esse com aquele menino. Aí, achei o quadrinho que você queria. Maneiro. Troco contigo. Foi um prazer fazer negócios com você. É isso aí. Eu peguei todos. Agora, vamos para a Galeria VIP. Lembre-se de juntar cinco padrinhos exclusivos do evento para ter acesso a nossa Galeria VIP durante a atração principal. Diretor, não está preocupado que o reator do porta-aviões não seja capaz de conter esse T-R-Gem? Não sabemos nada... Não estaríamos avançando se isso não fosse realmente seguro. O Quimera apresenta segurança e proteção dos Avengers e da Shield combinadas. Obrigado. O Bruno nunca vai acreditar nisso. Toma aí, garota. Cuidado aí. Ok. Nossa. O que é que é que é que é que é que é a Galeria VIP. Nossa, parece mágico. Beta, esse é o elevador da sua galeria chique. Precisa do tal do escaneamento do celular. Já pegou os quadrinhos? Abra-te, sessamo, senhores dos quadrinhos! Agora o que todos vocês estavam esperando, o Capitão América! Obrigado, obrigado, liberdade pessoal. Estamos aqui para celebrar duas conquistas sensacionales. Meu dia da minha vida! Primeiro que nós ouviu... Que Deus do céu! Shhh, o Capitão está falando! São heróis muito mais impressionantes do que realmente somos. Também vamos anunciá-lo a nova fonte de energia limpa chamada Terra e Genja. Me disseram que é bem poderosa. Para explicar como ela funciona, com vocês um homem que a descobriu. Doutor George Deftain. Obrigado, Capitão Rodgers. O Quimera é abastecido por um novo minério de regen. Três anos atrás encontrei uma rocha estranha, na Baía de São Francisco. Após alguns testes ficou evidente que este minério... E aí, São Francisco? Esta cidade, gente boa, comida boa e sem estacionar. Mas vou dar um jeito nessa última parte. Curti a mochila. Isso aí! Isso não parece bom. Vamos sair daqui. Vem. Isso foi meio grande para um acidente. Por que não foi acidente? Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Tenta me acompanhar. Prepara o que injete, Nat. Para garantir. Pode deixar. Ficou me esperando? Ah! É, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora isso ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa repetir. Doutor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai, vai, vai! Tenho eu mesmo, todos os homens armados daqui. Enviem! Reforço! Você não é digno. Tony, Thor, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Tô, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Peraí, essas armas são da S.H.I.E.L.D. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor. Está ferido? Não, só estou preso. Para sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Fiquem calmos. Estoura o caminho. Fiquem calmos. Estoura o caminho. Um vem e preso. Opa, 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 Deus do trovão. Quem disse que só você pode se divertir? Tenho que admitir, isso foi incrível mesmo Está admirado? Ui, que metido Assim que eu gosto Aí, vai! Escudo Curioso Estão acabando com a gente Estão acabando com a gente Eu ainda não acabei, Stark Ei, voltem aqui Acabei de confirmar Um comboio da SHIELD foi roubado hoje de manhã Isso é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? É, Tony, essas coisas são importantes Tá bom Já estou cuidando disso Já estou cuidando disso O Tarton está indo para a câmera do reator agora Fiquem atrás da cobertura Tá bom Eu acho que você nunca tinha prestado atenção nessa fase Acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui Estou com a sensação de que estão distraindo a gente Tem mais alguma coisa acontecendo aqui Opa, quem teve a ideia genial de colocar torredas nos caminhões da SHIELD? Tony? Ah, é Fui eu Tony, você pode me ajudar a gente? O que está acontecendo aí embaixo, Tony? Não dá nada Está tudo ótimo Só espero que esses caras não tenham... Retira o que eu disse Eles têm tanques pulsares Cap, essa nave não está pronta para voo Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança Assumiram o piloto automático do Quimera Precisará de reforço Estamos voltando Negativo Protejam a ponte Essas armas não podem entrar na cidade Entendido É com você, Bruce Tá... Tá... Atação, inimigo! Atação, inimigo! Atação, inimigo! Tony, Thor! Tem uns voadores atrás de mim! Eles são um saco, né? Já tô indo! Sabe, achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos! Se concentra, Tony! Tchau! Tchau! Tchau!